Que beat é esse? Com esse cabelo, com essa cor E com essa roupa, meu amor A da vaga no chão, chão, a da vaga no chão, chão Quem tem? Joga, joga, quem tem? Joga, let's go miga Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta, se eu desço e subo não é da sua conta Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta, se eu desço e subo não é da sua conta Quem tem? Joga, let's go miga Bora, cruz, liga! Briga, briga, pode falar tudo mana, passa fita Sinto e me chamar e eu vou cair na pista Se coloca a rola, eu grito mamacita Quem tem? Joga, não passa a vontade só desenrola Não quero maldade, eu quero uma rola Eu quero um banquete de ralo e rola Eu como de tudo, eu não vou embora E cê pode pá, quero decolar Quero viajar o mundo com a lente na cabeça Quero ser a bá, ser a treta Que os culto não entendem, mas não te dá da cabeça Aposte suas fichas em mim E vejo um legado nascendo Quem tem disposição vai jogar quem não tem E eu só lamento E aí, Drica Barbosa? É sempre bom quem joga tem Se tem vivência, atitude vem Quem se limita não dorme bem Minha liberdade não vivo sem Não vivo sem, já te falei É que eu penso além Sem tempo desperdiçado, tô bem resolvida Não tem pra ninguém Boom, body, boom, boom, boom Boom, body, boom, boom, bye Sensação da nação que não tem noção Das cores que traz Com esse cabelo bom, um sorriso que atrai Resistência é meu dom Então ouve esse som, se quiser, pede mais Vai, Drica! É o pente, é o pente, garfo Black power nosso, força afro Mulher preta, mudo o mundo com a caneta Su, furacão, dois mil volts, pantera negra Com a sagacidade que a Shuri tem Corto falsidade igual Shuriken Botei cor na cabeça do gueto Que nem areal barbeiro Só joga quem tem Pode pá, meu corpo, meu tempo Amor, poder pra nós, pra ele Censo no meu baile Pra entrar pede permissão Pra tocar tem que ter Minha bênção vou Abusadamente me querendo bem Brazossamente meu bonde também As brava colou Avisa o Marcinho que as glamourosas chegou Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta Se eu desço e subo não é da sua conta Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta Se eu desço e subo não é da sua conta Quem tem joga, velho Quem tem joga Quem tem joga, velho Quem tem joga Quem tem joga, velho Quem tem joga Quem tem joga Quem tem joga Quem tem joga